A gente amou, então você tem que mudar Se precisa pode me procurar Se precisa pode me procurar Lá 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 lá, lá lá lá, lá 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 lá, lá 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 Se eu vim, 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 vim Vim, 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 vim Agora se espere o Quer Francisco não esteja la vida Você começou ao meu fim Lá 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 lá, lá 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 vê Vim, 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 vim Vim, 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 vim Vim, 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 vim Vim, 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 vim Então você tem que dar, se precisa pode me procurar, se precisa pode me procurar, se precisa pode me procurar. O nosso amor é verdade.